E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já deixa o like. Se inscreva no canal, estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft. Ai, eu tô fazendo assim galera, pra editar o óculos, viu? Aí, dessa vez eu vou mudar um pouquinho a montanha, fazer um caminho pra ela. Porque a mesma coisa que eu vou fazer nela, ou que a agonia dá é ficar arrumando o óculos assim. Mas bora lá, é a quinta tentativa que eu tô tentando gravar esse vídeo, que não salva a gravação. Aqui, nesse rostinho lindo, né galera? Inclusive, eu acho que tá grande demais, peraí. Cadê o outro? Tá aqui? Pronto, assim tá melhor. Que tá frio galera, tá muito frio. Mas espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá, terminar aqui. Já já eu volto. Oh não, na verdade eu vou ficar aqui até o final do vídeo com vocês, ficou muito feio assim, vai? Deixa assim mesmo. Olha como tá ficando bonito galera. Já fazia aqui a entrada de uma mina, sim, é uma mina. Bora lá. Um esqueleto chato. Defende, vai reto. Defende. Bate. Ai, tomei. Beleza, foi. Foi, vai. Ai, errei. Bate. Outro esqueleto, beleza, tudo bem. Outro esqueleto. Ó. Defende aqui, defende ali. Ó. Pronto, isso é muito bom, né galera? Bate. Fica dentro dele, porque se você ficar dentro dele, na parede, ele não te dá tanto. Aí você bate até acabar com ele. Dentro dele você não toma dano, por causa que ele não consegue tirar as flechas. Ajeita um pouquinho aqui ainda. Coloquei uns blocos na montanha pra ficar bonito. Terminando aqui já. Comer um pãozinho, né galera? Pão é sempre bom. Beleza, termina aqui. Coloca esse bloco. Ajeita, coloca outro pra não ficar igual o outro do lado. Coloca esse aqui. Ó como ficou bonito, galera. A mina não ficou, a entrada da mina não ficou muito bonito. Talvez no próximo vídeo eu arrume ela, viu galera? Pra ficar mais bonito, ó. Mandei um pouquinho os blocos ali do outro lado. Mas esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like se vocês ainda não deixaram. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Eu amo vocês. Tchau, galera. Fui! Como ficou bonito esse caminho e a montanha ali atrás, galera. Tchau!